O salvaial, oi, no meu lugar, aprendi a despedir, o sol de maricá nasceu do homem, O salvaial, oi, no meu céu, oi, no meu lugar, aprendi a despedir, o sol de maricá CNT. A gente vai, 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 é o país, é o país que já é igual A gente vai, 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 vai E aí 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 Saúde, boa prancha Um barco de feijão Por causa mesmo Pelos meus iguais Você sabe que é quem Quando vem os temorais Como eu, de viola e bandoneira Eu sou um homem Olha lá que lindo Eu sou um homem Não sou um rebelde Não sei mais Problema social, meu irmão Pra ganhar o mal Corpo do meu destino Os braços do meu braço E o milagre Serão ativados Nós somos juntos Nós não somos qualquer um O povo do meu destino O povo do meu destino Eu sou um homem Eu sou um guarão Desse Brasil O amor Eu sou um guarão Desse Brasil Eu sou um homem Onde a transição Onde a poesia É o povo no poder Como eu, de viola e bandoneira O meu país É o mar e cá É o meu liberado Onde a transição Eu sou um homem É o meu poesia É o meu coração Eu sou um homem É o povo do poder Como eu, de viola e bandoneira Como eu, de viola e bandoneira Não sei mais um problema social, meu irmão Pra ganhar o pão, confuso meu deixado Sou eu mais um Guará nesse Brasil O amor venceu pelos Guará nesse Brasil É o povo no poder, com orgulho de falar Marica, é meu país, meu país é Marica É o povo no poder, com orgulho de falar Marica, é meu país, meu país é Marica Peguei roupa de um vagabundo Sou eu mais um Guará nesse Brasil O volante, o volante, o escasso, o pai e o mundo Todos que viscam o lugar, quem que aplaudir de pé No meu barraco, o lúcio é ter educação Tão de boa prosa, um prato de feijão Vou descer feito pelos meus iguais Você sabe quem é quem, quando vem os temporais Logo eu, de viola e bandoleira Entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Logo eu, filho da simplicidade, posso dar à comunidade um paraíso certo Logo eu, de viola e bandoleira, entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Logo eu, filho da simplicidade, posso dar à comunidade um paraíso certo Caneta e papel, um sonho revel, não ter mais um problema social, meu irmão Para ganhar o pão, o povo de um destino, o amor venceu pelos guarais Operário da canção, construindo a poesia, que edifica o coração, é o povo do poder Com orgulho de falar, marica, é meu país, meu país é marica Operário da canção, construindo a poesia, que edifica o coração, é o povo do poder Com orgulho de falar, marica, é meu país, meu país é marica Neguinho, padinho, vagabundo, sou muito mais que isso Posso ser o que quiser, venha, faz descalço, corre mundo Tem que aplaudir de pé No meu barraco, no chateiro educação, saúde boa, prosa, o prato de beijão Progresso é feito, pelos meus iguais, você sabe quem é quem, quando vem esse é o coragem Logo eu, de viola e bandoleira, entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Logo eu, filho da simplicidade, faço da comunidade um paraíso Logo eu, de viola e bandoleira, entre tantas saideiras, com o meu sorriso aberto Os braços no reverso o mundo são, iluminados pela lua de louco Nós somos muitos, mas não somos qualquer um Sou eu mais um Guará desse Brasil O amor venceu pelos Guará desse Brasil Aí o Fabiano Ordem, viu ele? É o povo no poder, é o povo no poder Maricá é meu país, meu país é Maricá Operários da canção, hoje na poesia É o povo no poder, é o povo no poder Maricá é meu país, meu país é Maricá Neguinho, vadinho, vagabundo Não, mas que isso Posso ser o que quiser Perando do pé de escasso, morre imundo Todos que me escuro, aquele lá que aplaudir de pé O meu barraco, luz é de educação Saúde, boa, prosa Para ganhar o pão, confuso meu destino O carbado, suc proceso meu destino Que isso Como eu fico no amor, a salvação Nós somos muitos, mas não somos qualquer um Sua pessoa é o seu Guará desse Brasil O amor venceu pelos Guará desse Brasil E o povo no poder, é o povo no poder Agora, vamos ver na luz de velas Operários da canção,ミau, construí na poesia É de meu coração, pro povo e poder Marica, é meu país, meu país, é Marica. Olha lá o campeonato lá. Olha lá a mulher do família louca.